Fala pessoal, beleza? Informação rápida quando começa e termina o verão 2024. Tem muita gente se planejando, até por sinal se quiser deixar aí nos comentários o que você pretende fazer. Vai viajar ou não? Vai estar de férias? Gosta do verão? Deixa aí abaixo nos comentários e também o like, que isto ajuda bastante para que o vídeo chegue a mais pessoas. Questão aí de data, então vamos lá. A gente fala verão 2024, mas na verdade ele começa aí no final de 2023. Qual o dia exato? Dia 22 de dezembro, vai ser lá numa sexta-feira. Pelo que eu vi ali é meia-noite e 27, alguma coisa assim. Meia-noite e 7 ou 27. Mas enfim, dia 22 de dezembro começa e ele vai estar terminando aí numa quarta-feira, dia 20 de março. Dezembro, dia 22, começa 2023 e termina dia 20 de março, uma quarta-feira de 2024. Então é isso, informação bem rápida e objetiva como sempre. Valeu, até a próxima!